Voltamos com o Papo de Juventude. No programa de hoje, estamos falando sobre um projeto promovido pelo Unicef em parceria com a ONG Luta pela Paz, esse projeto chamado Zona Nossa, que tem o objetivo de contribuir com a saúde mental de jovens moradores de favelas do Rio. Eles atuam ali na comunidade da Maré e da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. E no bloco anterior, tanto Marcos Calil, quanto do Unicef, a Juliana Machado, da ONG Luta pela Paz, já conversaram um pouquinho para a gente, explicando como que funciona esse projeto. E eu começo agora falando com a Vanessa Azevedo, que é moradora da Maré e participa desse projeto, né, Vanessa? Eu queria que primeiro você contasse para a gente como que você chegou nesse projeto, como que você teve conhecimento e o interesse de participar. Bem-vinda. Eu agradeço. Assim, eu cheguei bem por acaso nesse projeto, porque eu fazia parte do Cã, um outro, um galpão na Holanda, que tem a ver com a Rede da Maré, e aí teve a divulgação. Eu nem sigo a Luta pela Paz, eu não sabia, porque a Luta pela Paz eu tinha ouvido falar, sendo que eu achava que ela só trabalhava com artes marciais. Aí foi por isso que eu não cheguei a ir até lá para me inscrever. Eu até tenho interesse em artes marciais, só que eu não tinha tempo. Então, eu não cheguei a ir até lá. Aí, então, quando a minha irmã, que ela já tinha participado da Zona Nossa de 2020, ela chegou no meu privado e falou, se inscreve, que eu perguntei para ela o que era aquilo que ela tinha divulgado. Ela falou, se inscreve, você vai gostar. Eu participei, você vai gostar. Aí foi lá, eu tinha visto o símbolo da Luta pela Paz, mas aí também nem levei em consideração. Ele tinha percebido que era a Luta pela Paz. Aí eu me inscrevi e fui selecionada. Eu não esperava, eu confesso que eu não esperava, porque eu fui mais na curiosidade de saber sobre o que se tratava. E aí foi isso. Aí eu cheguei, me envolvi. Lá nós aprendemos bastante. Não achei que seria desse jeito que foi, porque eu também achei que fosse mais voltado para essa coisa assim. Eu achei que teria a ver tudo isso com Luta. Achei que ia girar em torno disso. Você achou que fosse mais ligado à questão do esporte, né? Às ações do projeto. Agora, conta para mim de que forma esse projeto ajudou na sua vida, né? O que melhorou? A Juliana, no bloco anterior, já falou que vocês abordam diversos temas, né? Que envolvem aí o dia a dia de vocês dentro da comunidade, experiências pessoais. No seu caso, o que te trouxe de positivo para a sua vida? No início, eu... Como eu falei, o projeto foi de uma maneira que eu não imaginava que seria. Quando os assuntos começaram, eu percebi que era muito mais profundo, porque teve um momento assim que as meninas ficaram à vontade, nós ficamos todas à vontade e começamos cada uma a expor, assim, um pouquinho da sua história. E aí, de positivo para mim, uma coisa que acrescentou muito foi a escuta. Porque, assim, eu sempre fui muito distraída. E uma das coisas que eu percebia que eu não fazia era escutar as pessoas, escutar mesmo, assim, de verdade e tal. E foi quando aconteceu de que eu passei a ficar mais atenta, porque às vezes a gente acha que só tem a nossa história, assim, para contar, sendo que nós vemos que todo mundo tem história para contar, todo mundo carrega uma história consigo. E aí você acha que a sua é pesada, é triste, mas você vê que tem gente que é igual, ou a gente fala assim, até pior do que a gente. Só que eu diria que não tem um peso, não tem uma medida, assim. Dentro de casa, Vanessa, você conseguiu sentir alguma mudança no relacionamento com a sua família, com seus amigos? Sim, sim, bastante. Porque eu comecei a trabalhar, assim, mais a minha atenção. E aí eu vi, gente, tem gente que às vezes a gente só quer uma escuta. E a gente acaba não percebendo isso, vai deixando passar. Tanto que uma coisa que eu percebo aqui em casa, como eu sou a pessoa que mais escuta, assim, o pessoal, então quando tem algum problema, alguma situação, todo mundo cai para cima de mim, eu tenho que escutar o sermão de todo mundo. E aí eu acho isso engraçado, assim, às vezes, que eu fico assim, mas gente, por que eu? Até minha mãe, assim, quando tem algum problema, vem desabafar comigo, meu pai também. E fica nessa, minhas irmãs, então todo mundo vem até mim para desabafar, e eu vou só escutando, só escutando. E aí eu percebo que com isso, eles acabam também ficando mais próximos, porque eu escuto bastante coisas que eles têm para falar. Juliana, é importante um depoimento desse, porque são frutos que estão sendo sementes aí, que estão sendo criadas, que não impactam somente estes jovens, né? Eles levam, você vê que, como o depoimento da Vanessa, o que eles aprendem, né? A vivência deles ali, acaba sendo levada para dentro de casa, para dentro da família. Então, a ideia do projeto acaba se estendendo aí para muitas outras pessoas. Eu fiquei até feliz com esse relato da Vanessa, porque quando a gente fala em saúde mental, a gente ainda observa muitas pessoas tendo esse preconceito, né? E acha que é coisa de pessoas que já estão ali num nível muito extremo de depressão ou problema psíquico, né? E a gente vê que saúde mental é a escuta. É você dar um ombro amigo, é você ouvir. Então, quando a Vanessa diz, né? Que está conseguindo ouvir a família dela, o pai, a mãe, principalmente dentro das favelas, né? Que não é abordado essas questões. Saúde mental, a gente começou a falar bastante a partir agora da pandemia e eu acredito que isso vai se estender por muito tempo, porque a gente vai ter muitos reflexos e muitos impactos em relação a isso. Então, quando a gente vê mãe, pai, né? Desabafando com o filho, que o filho ouça, né? Que há esse diálogo na família, é sobre isso, sobre saúde mental, sobre escuta. Então, eu fico muito feliz, porque a gente, eu observo muito aqui no dia a dia, né? Os pais muito desacreditados nessa questão de saúde mental. E hoje a gente está vendo essa desconstrução, vendo pessoas pedindo ajuda, vendo pessoas procurando uma rede de apoio. Então, isso para mim é incrível. Então, criar esse diálogo na família, com o pai, com a mãe, sobre saúde mental, sobre o desabafo mesmo, de o dia, às vezes, estar pesado, você só quer falar com alguém e ter alguém para ouvir. Então, fico bem feliz em ouvir esse relato da Vanessa. Sim. Marcos, qual o objetivo final, assim, de vocês nesse projeto, né? Vocês têm aí a ideia de quantos jovens serão atingidos, impactados, né? Na verdade, a produção final, a gente sabe aí, no início do programa, eu até falei, né? A produção de uma web série, de podcasts. Qual o resultado final que vocês pretendem atingir ao longo desse projeto? É difícil, né? A gente falar sobre o resultado final quando o problema, ele, como a própria Juliana muito bem colocou, né? Com o nosso parceiro, grande parceiro, Luta pela Paz, também muito bom ouvir a Vanessa, mas é difícil falar em trabalho final, a gente espera ter uma continuidade, mas desse projeto, né? Que se encerra nesse final de ano, a gente já alcançou, né? 675 jovens, né? Adolescentes, com as nossas atividades de atendimento psicossocial, com as nossas atividades esportivas, de empregabilidade, criando esses espaços seguros. Se você for pensar também, indiretamente, né? Quantas crianças e adolescentes vão ser atendidas pelos profissionais que foram formados dentro desse curso de formação, a gente poderia dizer, assim, mais de 25 mil atendimentos por mais de 200 profissionais da Maré e da Pavuna que vão fazer ao longo de um ano, né? Então, a gente trabalha mais ou menos com essa ideia. Mas, sobretudo, acho que para fechar, acho que a gente pode pensar que pensar em saúde mental nas favelas, a gente precisa escalar, a gente precisa levar essa experiência para todas as favelas, né? Para todas as comunidades mais pobres, e é isso que a gente tem pensado com projetos de lei, com parcerias, enfim, para que a gente continue com essa abordagem. Vanessa, você está estudando psicologia, né? Esse projeto está contribuindo aí também para a sua carreira na sua academia, né? No caso da faculdade. Conta um pouquinho de que forma isso está impactando também nos seus estudos. Sim, acrescentou bastante em relação aos meus estudos, porque a escuta vai ser uma das ferramentas que eu vou ter que usar bastante futuramente. E aí, me fez perceber também, isso está fazendo com que eu trabalhe bastante também a minha atenção. Não só na escuta, mas também no olhar e tudo mais. Porque eu confesso que eu sempre fui uma pessoa e sempre a gente passa tudo despercebido. E aí, com esse projeto, eu comecei... dos projetos que eu já participei, esse foi um dos que mais mexeu comigo. Porque eram assuntos muito sérios, muito delicados. E que eu percebi que para as pessoas, elas começarem a se expor, elas precisam de, no mínimo, confiar. E ali foi uma coisa que todas nós confiamos umas nas outras, para poder estar cada um expondo a sua história. Tanto que tinha momentos que eu me emocionava, não sei se outras meninas, mas aí eu ficava quieta, assim, na minha, e tudo mais. E essa é uma das coisas que eu também vou ter que aprender a controlar. Porque quando eu for exercer a profissão de psicóloga, eu não vou poder ficar me emocionando. Independente se aquele assunto eu me identifique ou não. É uma das coisas que eu estou também aprendendo a trabalhar. Porque eu confesso que dependendo do que eu estiver ouvindo, eu fico muito abalada. Muito abalada porque eu percebo que nós, seres humanos, no que se trata de ajudar alguém, nós somos muito limitados. Muito limitados mesmo. Porque eu não posso pegar uma situação e mudar ela 100%. A pessoa que é dona da situação que pode fazer por onde. E uma coisa sobre esse projeto é que ele foi remoto. Porque se não tivesse a pandemia, ele seria presencial. Foi uma das coisas que também a gente ficou muito abalada com isso. Tanto que nós só tivemos um encontro pessoalmente que foi pra pegar a ring light que eles nos forneceram pra gente poder fazer uma boa gravação. E a gente também ganhou uma blusa que eu esqueci de vestir. Ah, legal. Eu esqueci de vestir ela hoje. Muito legal. A blusa é muito bonita, inclusive. Tanto que a gente também não esperava porque quando falaram da ABCL e do podcast, a gente ficou... Como assim? Como é que a gente vai fazer tudo isso? E eles disponibilizaram material pra gente. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que não só o material foi disponibilizado. Porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, eles também disponibilizaram um psicólogo pra nós. e ainda deram a opção se a gente queria ser atendido em grupo ou individualmente. E isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque assim, eu não esperava. Porque eu achava que a gente só estava ali pra fazer assim, pra pesquisar, pra mobilizar e acabou. Mas ao mesmo tempo que nós aprendíamos, eles cuidavam da gente também. E é uma das coisas assim que às vezes você fica assim, caramba, é verdade. Às vezes eu preciso, sabe, de um psicólogo ou de uma ajuda ali e às vezes eu não procuro. porque a gente também acaba caindo nessa coisa de cuidar e como é que a gente é cuidado. Porque a gente também tem que procurar ser cuidado e tudo mais. Com certeza. Então, interessante esse projeto mesmo. Eu até agradeço por ter participado, por ter sido selecionada. Foi uma honra assim, poder estar fazendo parte. Um agradecimento ao vivo aí, Juliana, pra você e pro Marcos pelo projeto. Maravilhosa, gente. Juliana, pra gente encaminhar pro final da mesma forma que eu perguntei pro Marcos, ele bem ressaltou, né, o resultado final é difícil de ser cravado aí, né, mas qual os planos de vocês, né, ao longo aí desse projeto, pra finalizar, pra fechar aí com chave de ouro esse primeiro processo, as primeiras seleções, os primeiros trabalhos, de que forma vocês estão atuando aí pra fechar isso com chave de ouro nesse primeiro momento? É, a gente tá, assim, colhendo os frutos, né, desse trabalho. É, tem su... As meninas, né, estão voando, digamos assim. É, eu acredito que elas, né, ao fim desse projeto vão estar engajando outras pessoas, pensando nessa perspectiva. É, a luta pela paz, ela vai seguir nessa, nesse ritmo mais firme do que nunca, pensando mobilização de jovens, pensando em saúde mental. Isso é algo que a gente começou ali no finalzinho de 2019, potencializou em 2020 por conta da pandemia e a gente pretende seguir nessa linha, nessa perspectiva, é, engajando outros jovens, é, ouvindo outros jovens, dando, é, abrindo espaço pra que esses jovens possam falar, possam ouvir, possam compartilhar. Então, dentro do pilar de liderança juvenil, a mobilização, ela, vai ficar bem consolidada. Então, a gente pretende aí, é, que a Unicef, enfim, que a Unicef possa estar aí nos apoiando pra que a gente consiga levar a mobilização, o Zona Nossa, ou outras temáticas, pensando saúde mental, ou favela, ou juventude, é, que eu acho que tema pra falar, é, perspectiva temática, eu acho que tem muito. então, é, é, a gente só quer seguir e que, é, que a área, ela se fortaleça ainda mais e que possa estar abrindo espaço pra gente conhecer outros jovens, outras histórias e que esses jovens também possam levar esse projeto adiante. E, Juliana, é, vocês não estão produzindo podcasts, né, uma websérie, como que as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo? É, os conteúdos estão aí na, na finalização, né, eu tô, eu acho que as meninas estão bem mais ansiosas do que eu pra ver esse conteúdo aí, é, se deslanchar nas redes sociais, mas a gente está refinando, falta pouco aí, a gente acredita que já já esse conteúdo vai estar aí saindo do forno, então acompanha as redes sociais da Luta pela Paz, do Unicef também, fiquem ligadinhos que, que a Zona Nossa ainda aí vai bombar e vai vir muita coisa boa por aí. Maravilha, eu queria agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje, pelos esclarecimentos, né, os toques que vocês deram, Marcos, muito obrigada pela sua presença, boa sorte aí nesse, nos próximos projetos, né, pelo trabalho que você exerce, Juliana, um grande beijo, Vanessa também, boa sorte nas suas escolhas, tanto no projeto como na sua carreira, tá bem, Vanessa? Um grande abraço pra vocês e muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje, fique ligado também nas nossas redes sociais que lá você pode acompanhar tudo que acontece aqui na TV Alerje. Até uma próxima. TV Alerje, o canal do povo. de hoje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.